E Dom Fernando Rifan, Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, em Campos dos Goitacazes, inaugura neste sábado um órgão de tubos vindo da Alemanha. Este é o Destaque Final do JCTV de hoje. Dom Fernando Rifan, Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, realiza com alegria os testes finais do órgão de tubos Stenmeier, na igreja principal da circunscrição eclesiástica, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O instrumento veio da Alemanha de navio, após ser doado por uma igreja luterana. Em 2016, quando se confirmou que a administração foi contemplada com o órgão de tubos vindo da Alemanha, a comunidade iniciou um verdadeiro mutirão com diversas campanhas que foram fundamentais para tornar realidade esse grande sonho que há 30 anos atrás parecia impossível. Foi exatamente em 1990 que a paróquia do Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima começou a ser construída. Desde o início das obras, Dom Fernando já sonhava com a possibilidade de um dia ter um órgão de tubos no templo, que foi construído no estilo neoclássico italiano. Nós sempre sonhamos com a cereja do bolo, o órgão de tubos, que, aliás, a Sacrosanctum Contilium, o documento do concílio sobre a liturgia, fala que deve-se ter em grande apreço o órgão de tubos, que é um instrumento próprio para a liturgia católica, para levar os fiéis a uma maior participação, a piedade, a devoção. Por isso, a inauguração desse órgão é algo grandioso para nós e algo que recompensa todos aqueles que colaboraram. Entre 2017 e 2019, diversos procedimentos marcaram o processo de separação e limpeza das mais de 10 mil peças do órgão. Esse trabalho meticuloso ficou a cargo do mestre organeiro alemão Marcos Roth e de seu auxiliar Friedman Mal, que dividiram as tarefas dessa missão desafiadora no subsolo da igreja. Ver o espaço da tribuna do coro ocupado pelo órgão de tubos é motivo de orgulho no coração de Dom Fernando que define com emoção o real sentido do instrumento. São as vozes, por assim dizer, do povo que são representadas pelo órgão. Instrumento grave, instrumento agudo, instrumento de flautas, pequenininhos, grandes, é um instrumento majestoso, enfim, é o grande intérprete dos sentimentos da alma humana diante de Deus. A partir deste sábado, as celebrações, realizadas na forma extraordinária do rito romano, terão um tom ainda mais especial. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão.